Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez Mas antes, pra você que não é inscrito Se inscreva aí no canal de Josiel Menezes E dá aquele like aí de positivo Hoje pessoal, vou mostrar a vocês aí Já que eu tô aqui na entrada da cidade, né? Eu vou mostrar aí até o posto Locatelli Pra pegar aí uma boa parte aí da avenida Aí eu vou deixar vocês curtindo aí a paisagem de Costa Rica Aqui no Mato Grosso do Sul, vamos lá Aqui no Mato Grosso do Sul E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.